O Banco do Brasil lançou o seguro de itens pessoais, uma modalidade que oferece proteção contra roubo de celular, carteira, mochila, bolsa e diversos outros tipos de produto. O novo plano comercializado pelo Banco do Brasil Seguros é possível incluir ainda proteção para óculos, relógio, tênis e até mesmo perfumes e cosméticos. Além do telefone, outros eletrônicos também estão cobertos, com a disponibilidade de serviço contra roubo de tablets, notebooks e redes. Já roubos realizados durante saques em caixa eletrônicos e transações efetivadas sob coação física, como saques, transferências, operações via PIX e compras fraudulentas serão outras ocorrências incluídas na cobertura. O ressarcimento é calculado a partir dos critérios pré-estabelecidos de depreciação dos objetos pessoais roubados, segundo a seguradora do Banco do Brasil. O novo produto comercializado também oferece ao usuário uma assistência para o ambiente digital, além do seguro para celular e outros itens. Os assinantes têm acesso a recursos de monitoramento de dados e ferramentas antifraude, aumentando a proteção e a privacidade ao realizar transações na internet. A contratação do novo seguro de itens pessoais do Banco do Brasil pode ser feita diretamente no app do Banco. Já o acionamento da cobertura do serviço, quando necessário, acontece por meio dos canais de atendimento do Banco do Brasil Seguros. A novidade custa R$ 9,90 por mês para os correntistas da instituição financeira. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.